A plaquinha na fachada indica que o Salão de Beleza está aberto em pleno feriado e tem sido assim em todo o 1º de maio. Há 14 anos, a cabeleireira Cleide Alves escolheu exatamente esta data para inaugurar o salão. Primeiro porque é feriado e eu achei que ia dar bastante gente. E aí eu disse, vamos lá, vamos abrir. Aí eu e minha cunhada a gente abriu. Como foi? Deu só três clientes. Mas mesmo assim foi bom, gostei. Aí depois foi aumentando, aumentando, inclusive tinha bastante clientes. O Dia do Trabalhador foi instituído como lembrança às manifestações de milhares de pessoas nos Estados Unidos em 1º de maio de 1886. Elas exigiam a redução da carga horária. O avanço das leis trabalhistas é um dos fatores que tem permitido a mulher ocupar cada vez mais o mercado de trabalho. No ano passado, 44% das vagas eram delas. O desemprego também atingiu duas vezes menos a mulher do que o homem nos últimos cinco anos. E o setor de serviços é um dos que tem a maior presença feminina. O cuidado e a disposição são diferenciais que conquistam a clientela. Como é perto da minha casa, já tem todo sábado, eu vou fazer o cabelo com a igreja. Aí elas deixam para o feriado que é melhor. É um diferencial? Com certeza. Bom para todo mundo que está em casa, né? Para no outro dia, está bem bonito para o trabalho.